Fala galera, bem vindo a mais um vídeo no nosso canal, vou ensinar vocês a configurar um roteador, colocar o nome da rede de senha criptografada, de redes de senha, e também ensinar vocês a transformá-la em repetidor wireless, o que significa isso? Não precisa de cabo, de passar cabo para chegar até ele, ele vai repetir o ar no sinal do teu principal, tudo via wireless, sem cabo, beleza? Muita gente não sabe, mas a maioria dos TP-Link, todos eles são repetidores, até os antigos, tá? Muita gente não sabe, e hoje vocês vão descobrir isso. Então, você vai ver logo, bora para o vídeo, tá? Primeiramente, já tem aqui um vídeo no canal, eu vou deixar o card aqui, ensinando vocês a descobrir o seu IP, né? Existem duas formas, um não, eu acho bem complicado, que tem gente que não nomina o DOS, e a outra bem mais simples, vai ver, sei lá, as duas aqui. Pelo DOS, você vai abrir o CMD, o meu tá aqui, mas você pode vir, digitar aqui, CMD. Ah, já vai aparecer aqui. Aí você não precisa abrir o prompt de executar administrador, nada disso, vai clicar nele, e vai digitar IP config. Aí dá um enter, vai aparecer aqui as informações da sua placa de rede, o que interessa para a gente é isso aqui, o gateway. Então, esse P aqui, esse número aqui, que interessa para a gente acessar o nosso roteador, tá bom? Então, essa é uma forma, e a outra, basta você vir aqui, no caso meu, aqui está desligado a internet, mas o seu vai ter uma janelinha quadrada, pretinha, né, com a internet, você vai clicar com o botão direito, abrir configurações de rede de internet, ou de centro de rede de partilha, como esteja aí na sua, internet, alterar opções do adaptador ou configurações da placa, tá? Tem várias formas, comunicaturas aqui, e você vem aqui, aqui no meu, está internet, mas pode estar em conexão local, tá? Então, você vai clicar no botão direito, vai clicar em status, e detalhes, também está aqui, ó. Então, aqui a gente tem o gateway aqui, tá vendo? No Windows 7 não é mais fácil, porque já abre só duas janelas e vai direto. Beleza, galera? Então, essas duas formas aqui, a gente descobre o nosso IP. Para a gente começar o serviço. Então, bora, fechamos tudo. Tá, agora nós vamos abrir o navegador de sua escolha, e vamos digitar aquele IP que nós separamos lá. Certo? Esse aqui, ó. 192.168, tudo com ponto. 192.168.0.1. Então, a gente vem aqui, 192.168.168.1. Então, entra. E, nesse roteador aqui, ele tem uma senha padrão, inicia como admin, admin, tá? No meu caso, eu já joguei a senha aqui, então ele não está pedindo a senha. Tá? Admin, admin. Então, você pode vir por aqui, ó, mandar avançar. Eu não gosto de fazer por aqui, não. Porque o roteador é o seguinte. Normalmente, você tem uma base que já tem internet, que é o modem da sua internet. E esse aqui, você vai repetir o sinal. A gente está ligando ele como repetidor. Então, a gente tem o modem lá na sala. Um exemplo. O meu quarto não pega. Você está colocando esse segundo, né? Para poder jogar o sinal forte no teu quarto lá. E, normalmente, você configura ele para... Passa um cabo pelo telhado, passa pela parede, porque você já tem a casa pronta, quer dizer, não foi projetada essa estrutura. Mas, com esse modo da teperinca, a maioria, você não precisa disso. Porque a gente vai jogar, transformar ele num repetidor sem fio. Aquele teperincazinho branco, dois anteninhos que você tem jogado aí, de uma antena, todos eles viram repetidor sem fio. Eu vou mostrar para vocês aqui. Então, aqui eu não faço isso aqui. Você pode usar por aqui, não tem problema nenhum, mas eu gosto já de vir direto na internet, de nome que já está. Aqui eu posso trocar o IP. Se você é o molde da sala, vamos supor que o molde da sala é 192.168.1.1. Então, você vai manter o zero aqui. Se lá for 192.168.0.1, aqui você tem que trocar, senão ele vai bater e vai dar conflito. Ele vai ficar conflitando com o DNS do teu primeiro molde. Então, vamos supor que lá seja 1, aqui você pode manter o zero. Se for zero também, ou você botar 1, ou 2, ou 15, ou 25, ou seja, esquadra. Então, aqui eu vou manter o meu zero. Vou colocar o nome da minha rede, eu vou vir em wireless, vou colocar o nome da minha rede aqui como teste. E aí você preenche aqui, Brasil, bonitinho, salva, aí vem aqui, ó, security, tá? usa sempre o WPS primeiro aqui, ó. Deixa eu só dar um pausa aqui, esse cacete. Cacete de agulho. Usa sempre esse primeiro aqui. Se vocês repararem no vídeo anterior, eu falei sobre uma invasão pelo wireless, né? Estou ensinando a vocês, vou colocar aqui no card, estou ensinando a vocês a bloquear a invasão do Wi-Fi, que está pelo programinha que localiza. lá eu mostro o WPS com esse código aqui, ó, esse é padrão das marcas deles. Então, eles invadem por aqui. Mas isso aqui é um outro vídeo que está aqui, que eu vou deixar o card aqui para vocês. Então, aqui a gente vai manter, tá? Aqui você deixa automático, e aqui você escolhe a senha que você quer. Vou colocar o WPS, eu vou colocar o WPS, eu vou colocar o WPS, beleza? Salvo. Ó, já coloquei o nome da rede lá. Agora eu estou salvando aqui. Vamos lá. Então, o que eu fiz aqui? Network, se você quiser, tiver com o IP, o mesmo IP do primeiro, você vem e troca aqui. Não está no, mantém. Pula para o WPS, dá o nome da rede primeiro, salva, vai em Security, bota a senha, passa para o automático. se não tiver a opção automático, você pode deixar, aí, a gente escolhe, não muda nada. Ah, mas eu deixo automático. Mais nada, colocou a senha, salva. Aí que vem o bolo, a cereja do bolo. O que acontece? quando você entra aqui em Network, que você vem em Wireless, você está vendo o Wireless aqui, está vendo? Na hora que você vem aqui, colocar o nome da rede, você vai ver que aqui embaixo, nós temos três opções. Você vai ver três opções, duas estão marcadas, que é o rádio, que emite para você o wireless, isso aqui é a configuração, e aqui é a antena de busca, que está desativado. Então aqui ele emite, aqui ele busca. Então você vai marcar essa opção, está vendo aqui? Vai abrir esse campo de baixo. Aí você vai digitar aqui, a rede, se você quiser, mas você pode vir em Survey, Survey aqui, ele vai localizar o seu Wi-Fi, que você tem na casa. Está vendo aqui? Eu tenho aqui varanda, eu tenho esse aqui, que é a carinha que eu criei. Então você vai aqui, escolhe a sua internet, a que estiver mais forte, está vendo o sinal? 23, 48. Essa aqui está pertinho de mim. Eu vou ir conectar, ela vai pegar a mesma carinha, ela vai repetir. Você pode pôr outro nome, mas se você está criando um repetidor, não é interessante mudar não. Você deixa mantendo, porque ele vai andando na casa, ele já vai só aumentando o sinal. Aí ele vai localizar o seu roteador, ele vai pedir a senha do seu roteador, certo? A senha do roteador principal. Vai jogar aqui. Você vai jogar, vai salvar, vai dar um OK. nesse momento, ele vai entrar lá no seu mobile, vai conectar via o wireless, e vai trazer a internet para você pertinho. Se ele voltou verdinho assim, não teve erro, está conectado. aí você pode olhar aí no seu celular, você vai ver, está vendo? Você não precisa de cabo nenhum. Depois que você fez isso, preste atenção no espaço. Depois que você fez essa configuração, você vem em DHCP e desativa. para quê? Para ele ir lá na frente e trazer todas as informações daquele moldem de lá. E esse aqui, ele fica escravo. Salva aqui, e a partir desse momento, você não tem mais acesso ao seu moldem pelo computador. Você vai mandar rebutar ele. E a partir daí, está configurado o seu TP-Link. Esse campo ali, são para todos, a maioria dos TP-Link. A coisa, TP-Link de dois anos atrás, três, você vai abrir o campo lá, wireless, onde coloca o nome. Se você ver WDS, é a antena que busca, porque ele tem duas funções. Duas funções, ele panha e emite. de fábrica, padrão, só vem a emissão e a configuração. A busca, ele fica desativado. Então, quando eles fizeram isso, eles fizeram isso sabendo que podia ser feito, mas isso é um jogo de marketing. Aí eles começaram a ver o interesse dentro das pessoas em não passar cabo por dentro da casa e começaram a lançar os roteadores com o nome de repetidor Alice, que na verdade, todos eles são. Pelo menos da TP-Link, né? Da TP-Link, a maioria, 90% deles, todos repetem. Esse entrou ali, dentro dele. Viu WDS, sabe o que é ele. Beleza? Então, aqui nós finalizamos, a partir daqui, isso aqui é a tela antiga, não tem mais essa tela, não é a tela mentirosa, eu não acesso mais ele. Por quê? eu desabratei toda a estrutura de IP, de DNS dele e estou repetindo o meu lá na frente. Então, na verdade, aquele que está lá na sala é o mesmo desse aqui que está aqui no meu parque. Entendeu, galera? Então, é isso. Simples. Espero ter ajudado vocês, não esquece de dar o like, compartilhar, tocar o sininho, para ajudar o canal aí. E qualquer dúvida, coloca aí nos comentários que a gente responde. Valeu, galera. Até o próximo vídeo. Fui.